Música Nessas fontes murmurantes onde marco a minha sede Onde a lua vem brincar Oi, esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil, pra mim, pra mim Brasil, mostra a tua barra Quero ver quem tá Pra gente ficar assim Brasil, olha o teu negócio O nome do teu sócio Confia em mim Brasil, mostra a tua barra Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil, olha o teu negócio O nome do teu sócio Confia em mim Brasil, mostra a tua barra Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil, olha o teu negócio O nome do teu sócio Confia em mim Brasil, mostra a tua barra Brasil, mostra a tua barra Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil, olha o teu negócio O nome do teu sócio Confia em mim Brasil, mostra a tua barra Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil, olha o teu negócio O nome do teu sócio Confia em mim Brasil Brasil, olha o teu negócio